Na verdade, os fascistas continuarão ao longo de quatro anos tentando desestabilizar o nosso país e nós temos que manter a mobilização o tempo todo. Mas está acontecendo exatamente aquilo que nós avisávamos. Eu acho que aqui eu tinha falado várias vezes isso, né? Que, em primeiro lugar, eles estariam desestabilizando, cometendo atentados, agindo com violência, lobos solitários, de forma organizada e que dependeria muito de como a polícia também reagiria a essas ações, o tamanho que elas teriam de proporção. E nós vemos, de fato, que a Polícia Militar do Distrito Federal agiu de uma forma completamente criminosa. Assim como nós vimos, a Polícia Rodoviária Federal, no processo eleitoral e pós-eleitoral, também a gente forma completamente criminosa. Mas, por outro lado, nós vemos agora uma reação do Estado brasileiro, não partidária, mas do Estado, do STF, do TSF, do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, também, já, então, indicando que as forças estatais estarão mobilizadas pela defesa do Estado Democrático de Direito e que essas pessoas, tudo indica, serão responsabilizadas. Mas, infelizmente, de uma forma ainda muito lenta, mas já é uma mensagem para aqueles e aquelas que desdenhavam, dizendo que isso não iria acontecer, não seria possível estar acontecendo, né? As pessoas estão sendo responsabilizadas. Hoje foram cumpridos mais de 100 mandatos de busca e apreensão, quatro mandatos de prisão preventiva, e é bom que se diga, ou temporária, não sei se é preventiva ou temporária, mas é bom que se diga. A partir de mandatos de busca e apreensão, são apreendidos celulares, computadores, e aí isso abre um novo leque que demonstra que esse procedimento vai se estender por um bom tempo. Então, é possível que a gente, ao longo de quatro anos, veja desdobramentos que vai chegar, com certeza, à cúpula. Do governo Bolsonaro, inclusive com prisões na cúpula de familiares, eu não tenho dúvida disso.